Eu vou montar naquele cavalo Naquele cavalo? Eu vou montar naquele cavalo E as lindas abençam a brilhante Quando o dia está fechado Os dedos da noite vão se derrubar Ao setor do sol Fala! É... Minha opinião? Minha opinião é que é horrível Eu ando em bicicleta, ando 90 anos por ano Enquanto isso, ando a três É muito difícil de pilotar É difícil E ainda assim não vale a pena Porque você anda três quilômetros por hora É mais fácil andar de bicicleta do que de cavalo Eu vou te dar um momento, caro Até que você está aqui comigo Together At last At twilight Time Bicicleta A pessoa não precisa ficar pulando E o cavalo precisa E o cavalo é bem mais legal É... Eu prefiro bicicleta Porque andar... É andar quilômetros Quilômetros por hora Enquanto aí, os cavalos andam Andam muito devagar O cavalo anda bem mais rápido Porque eu não tô... O cavalo anda bem mais rápido Porque ali eu não tava correndo Eu tava trotando Que essa coisa eu sempre falei As I did then Deep in the dark Your kiss will thrill me Like days of old